Ei moço, vai segurando que lá vem bar, eu te apresento www.itafunk.tk De terno, gravata, ninguém entendi nada Passou batido, ninguém percebeu Todas as câmeras estavam quebradas Foi aí que o bote a gente deu Debaixo da smoke colete, a prova de bala Na minha cinta, tendo as armas Na proteção pra ninguém reconhecer, tô com a ninja Doido, nosso bujo já ficou de tocar Outros entrou mais rápido que a bala Deu um enquadro no segurança e fez a revista Rendemos eles, armamos três alemão Todo mundo aí deita no chão Não se escar não, desacreditar não Que isso é um assalto Mantenha calma na hora de entrar Poucos minutos pra gente sair O carro da fuga nós vamos queimar Com outras naves nós vamos fugir Quer escutar a continuação? Cessa lá Itafunk.tk Tamo fechado agora o game aí É nóis O carro da fuga nós vamos queimar O carro da fuga nós vamos queimar O carro da fuga nós vamos queimar